Hoje as aulas, os estudantes da rede municipal de ensino em Caruaru. A Secretaria de Educação estima que 47 mil estudantes voltam a estudar nesta segunda-feira. E Ana Rebeca Passos, claro, acompanha como é que está sendo o retorno nessa manhã. Bom dia pra você, Ana. Em qual escola você está? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Uma manhã movimentada, viu? E com aquela coragem que só a criança tem pra poder retornar às aulas. Já acorda carregando a mochilinha. Bom, eu estou na escola técnica do Álvaro Lins, que fica no Maurício de Nassau, escola de tempo integral, aqui na cidade de Caruaru. Uma movimentação bacana. Já acompanha aí na portaria, tem alguns carros entrando. Ah, neste momento é porque o prefeito do município acabou de chegar, Rodrigo e Laís, que vai ter uma cerimônia de acolhimento pra esses estudantes. Mas antes de mostrar toda essa movimentação, eu vou conversar com a Aline Tiburcio, ela que é secretária de Educação e Esportes de Caruaru. Secretária, bom dia, bem-vinda. Uma manhã movimentada, né? Enquanto as escolas e creches do município, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Uma manhã bem movimentada, como a gente estava querendo mesmo. Porque a escola, só a escola quando os nossos estudantes chegam. Então, nas 145 unidades escolares que temos, estamos recebendo em torno de 47 mil estudantes, para que eles tenham um ano, um ano de muito aprendizado, que eles se sintam parte do espaço escolar, que produzam muito e que se sintam, de fato, pertencentes a esse espaço. E a gente pode perceber que as crianças não estão vindo de máscara hoje. Existe uma orientação pra esse retorno às aulas? As máscaras foram liberadas desde o ano passado, né? 2022. A gente continua com os protocolos de limpeza, o uso do álcool nas salas de aula. Mas a gente vê que está mais tranquilo, né? Então as crianças estão mais liberadas em relação a isso. E aí o que esperar pra um ano de 2023, um ano letivo, né? Nós tivemos aí dois anos um pouco mais conturbados em relação à pandemia e tudo. Um ano com um governo novo também. Teve mudança de gestor? Os pais precisam ficar atentos a isso? Olha, esse ano a gente está com a expectativa que seja um ano mais tranquilo, né? O ano passado tivemos algumas evasões e fizemos um trabalho de busca ativa para que esses alunos retornassem ao espaço escolar. Acreditamos que esse ano vai ser um ano diferente, pois muitos deles já fizeram matrículas, estão matriculados e estão retornando. Estão acostumados já com essa transição da pandemia para o normal. Então a gente está bem confiante que esse ano vai ser um ano mais tranquilo e bem produtivo. Aqui no colégio Álvaro Lins a gente teve uma mudança de gestor. A nossa gestora é a Eliana Vanessa, que está com muita vontade, né? Ela é fruto da casa, estudou aqui. Então ela está muito feliz em estar nesse espaço. Muito bem. Aline Tiburcio, secretário de Educação e Esporte de Caroro. Obrigada pelas informações. Vou te liberar, né? Porque daqui a pouco começa a cerimônia de acolhimento. Aproveitar que o prefeito chegou aqui, né? Rodrigo e Laís, Rodrigo Pinheiro. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Uma mulher movimentada, né? Mais de 47 mil alunos estão retornando hoje. O que esperar, né? Para esse ano, no ano letivo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Cidade. Iniciando o ano letivo agora em 2023, muitos investimentos na educação aqui em Caruaru. E esse ano não é diferente. Assim, o número elevado de matrículas sendo superior ao ano passado. Ou seja, essa responsabilidade nossa aumenta, mas a gente está com a equipe preparada, com a equipe pronta para atender todos os alunos. E principalmente também toda a família dos alunos. Vamos ter algumas ações voltadas também para os pais dos alunos. Como, por exemplo, a continuidade da qualificação profissional das mães nas creches, por exemplo. Mas a educação continua sendo um grande pilar nosso, na nossa administração. A gente vai continuar investindo na estrutura e também no profissional da educação. E aqui eu quero agradecer a todos que fazem a educação municipal, em especial aos professores. Os investimentos continuarão ao longo de 2023. Vai passar para outras escolas ainda esta manhã? Vamos ir na cidade, na zona rural. Vamos entregar um CEMEI lá na Vila Andorinha. CEMEI Artista Plástica Luísa Maciel. Ampliado, enfim, atendendo mais alunos de 0 a 5 anos. Ou seja, é um investimento também na primeira infância que a gente continua fazendo aqui em Caruaru. Obrigada, viu, prefeito Rodrigo Pinheiro, prefeito do município. Vamos mostrar um pouquinho mais? Vamos subir aqui, Breno, rapidinho. O Laís, rapidinho, tá? Em frente aqui à escola municipal Álvaro Lins, o ETI Álvaro Lins. Tem muita criança já reunida aqui, porque vai ter uma série de mora de acolhimento, né? Vai ter a fala do prefeito, da secretária de educação também. Tem muita criança por aqui acompanhada dos seus pais e responsáveis também, né? Que vieram acompanhando essas crianças. Lembrando que na frente da escola tem uma equipe de fiscalização de trânsito da MDTC para poder orientar os pais. As crianças passarem na faixa de pedestre também. Lembrando que 145 escolas e creches retornam às atividades, às aulas, né? No dia de hoje, dia 6 de fevereiro, aqui na cidade de Caruaru. E é isso. Laís e Rodrigo, eu volto com vocês. Muita criança, muito bom ver todo mundo retornando às aulas, né, Rodrigo? Pois é, acabaram as férias, acabaram as mordomias também. Agora é hora de dar início a um ano letivo, que seja um ano letivo bem produtivo aí para vocês e de muito aprendizado também. Exatamente. A gente muda de assunto agora porque, olha, os motoristas que precisam utilizar a BR-232 têm se deparado com um trânsito mais intenso devido às obras de triplicação da rodovia, em especial no viaduto localizado no quilômetro 9, no sentido Recife. No local, há apenas uma faixa aberta.